E na Semana Mundial do Meio Ambiente, a Coordenadoria de Sustentabilidade da Câmara Municipal distribuiu amostras de terra adubada obtida por meio da compostagem de resíduos do Palácio Pedro Ernesto. Sede da Câmara Municipal, o Centenário Palácio Pedro Ernesto é o primeiro prédio público do país a obter e renovar a certificação Lixo Zero, concedida pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Nesta quinta-feira, a Coordenadoria de Sustentabilidade da Casa distribuiu mudas de plantas e amostras de terra adubada a visitantes e funcionários. Dentro desses saquinhos biodegradáveis está adubo, feito com resíduos orgânicos recolhidos das lixeiras da Câmara. Essa ação é uma forma de mostrar para as pessoas, para os servidores, para todos os nossos colaboradores, para a população, que nós realmente estamos fazendo, estamos engajados, fazendo o adubo de volta, entregando para as pessoas, para os servidores, nós estamos mostrando na prática todas as nossas ações que a gente tem desenvolvido na casa. O presidente da Câmara, Carlo Caiado, reforçou que a sustentabilidade tem sido tema constante entre os vereadores. A Câmara Municipal, inclusive, na Semana do Meio Ambiente, destacado que sempre em políticas públicas estão me defendendo como a Câmara Lixo Zero, o primeiro parlamento do Brasil, e não só os servidores, mas como toda a população, a Casa do Povo entrando aqui, podendo pegar o adubo, e aqui está o nome, a Câmara Sustentável, muito legal esse trabalho feito pela Câmara Municipal na Semana do Meio Ambiente.